Filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva criticou a ausência do nome de Dona Marisa, falecida em 2017, em postagem da conta oficial do chefe do executivo no X sobre o aniversário de 44 anos do PT. Ele alegou que infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas e que a história de sua mãe ninguém apaga. Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas. A história da minha mãe ninguém apaga não, escreveu o filho de Lula. O post teve como base uma carta do próprio Lula publicada pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido do presidente. O texto original começa com a frase, no começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima. Entretanto, a postagem do presidente no X tinha o texto editado para, no começo era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima. Ponto a omissão do nome da antiga primeira-dama foi notada por internautas e ganhou maior repercussão após a postagem de Luiz Cláudio.